A gravação, fala aí Já começou a gravação Bom dia, vamos Meu Deus, com isso Oi, tia Sem baralho, tudo bom? Deixa eu cumprimentar Aqui é o youtuber Nino e Foto, um abraço a todos Vamos fazer um vídeo pra ficar famoso e se não Tu vai, né? E aí, o que vocês acharam? Sem baralho? Beijão a todos Manda um salve lá pro meu canal Beijão a todos Tchau, tchau, obrigado Tchau, tia Fica com Deus Vamos lá Ó o baralho, chega aqui Bom dia Sem baralho, meu youtuber Nino e Foto Beijão a todos Vamos, vamos, vamos Sem baralho, hein? Esqueça lá no canal Ó, bichinha, esquece Tá dando Esqueça no canal do Nino e Foto Lá vai nós, vamos produção, vamos? Ai, calma, homem Vocês estão curtindo o vídeo sem vergonha, meu povo? Ai, é badalho de longe Chumei, chumei, chumei Boa noite Sem badalho Aqui é pro youtuber do Nino e Foto Manda um abraço O que vocês acharam? Obrigada, obrigada Vamos lá, produção Que é sem vergonha, hein? Ué Alô, tia Boa tarde Turbão O que você achou nesse visual? É pro youtuber que eu gravou no vídeo Achou bonito? Obrigado Um abraço Vamos lá, sem badal Um close no estilo da menina Oi, meu povo Ai, tem badalho? Vão, vão, vão Ai Vai voltar? Não É isso aí, galera Quem gostou do vídeo Curte Dá amei Valeu a todos Brigadão Tchau, até o próximo Ficou jóia? Primeira Desafio cumprido Quem gostou Deixa aquele like É o nené pop Verdadeiro O atual É isso aí Até o próximo vídeo Um abraço E um beijo a todos Escrevam-se no canal Tchau Fiquem todos com Deus Fala, galerinha aí do youtuber Vocês devem estar pensando Mas quem é esse doido aí? É, o canal tava meio esquecido Mas sou eu, nené pop E é nóis aqui de novo Sim, ó o badalo Vou fazer o melhor desafio Mais esperado do ano Desse jeito assim, ó Dá uma rodadinha Mas vai lá no centro Vocês acreditam? Você acredita A novinha é teu Vamos lá, então Sem badalo Corta aí